ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Mãe é presa suspeita de Dópara, filha de 14 anos e deficiente visual, para facilitar estupro. Polícia prende um homem que se passou por policial militar e cometeu assalto a um cartório no centro da capital em maio deste ano. Grupo ligado à facção criminosa Família do Norte é preso com armas, munição, drogas e dinheiro no Malazinho, zona leste da capital. Mototaxistas fazem manifestação em frente à prefeitura de Manaus. Eles pedem fiscalização contra clandestinos. Mais de 100 multas são aplicadas em três dias da lei do farol baixo nas rodovias. E ainda, a TRE testa mais de 8 mil urnas eletrônicas para as eleições municipais deste ano. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A gente começa essa edição com uma história revoltante. A polícia prendeu hoje uma mãe suspeita de dopar a própria filha para facilitar o estupro pelo companheiro dela. A menina tem 14 anos e é deficiente visual. A polícia passou a investigar o casal depois de uma denúncia feita pela professora da adolescente, que estranhou a mudança no comportamento da jovem. Rogério Correia de Lima e a mãe da vítima foram presos depois de um mês de investigações. Ela passou a verificar o que estava acontecendo com essa vítima, de modo que ela teve acesso às conversas de telefone da mãe dessa menina com o seu namorado e com quem essa mãe tinha um relacionamento esporádico. E aí passamos a investigar a partir dessas conversas de WhatsApp, cujo teor realmente são chocantes, né? As conversas são chocantes. Nos celulares dos dois, a polícia encontrou mensagens trocadas por eles. Nelas, a mãe oferecia a filha ao namorado. De acordo com as investigações da polícia, a adolescente teria sido estuprada três vezes. Os abusos aconteciam na casa de Rogério e em uma das vezes a mãe dela estava presente. Por causa da deficiência, a jovem era dopada antes dos estupros. Em depoimento, a mãe afirmou que foi induzida a cometer o crime para satisfazer o namorado. Ela afirma que partiu dela e que ela fez isso para satisfazer sexualmente o seu namorado. E hoje mesmo na delegacia, ela afirma que tem um sentimento muito forte por ele, ela afirma que está apaixonada por ele, por isso que ela fez isso. Mas o arrependimento só veio na delegacia. Muito arrependida. Eu sei que você chega a esse ponto não. A adolescente foi encaminhada para um abrigo, onde deve ficar até que a justiça decida se ela volta a conviver com a família. Já o casal vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. Revoltante, né? A polícia apresentou hoje um homem que se passou por policial militar e assaltou um cartório em maio deste ano. Na delegacia, ele disse ser apaixonado pela profissão militar e que aprendeu as técnicas de segurança na internet. Igor Fernando Ribeiro é o homem que usou a farda da polícia militar para assaltar o cartório do primeiro ofício de imóveis no centro de Manaus. O crime foi em maio deste ano. Igor não é policial militar. E de acordo com a polícia civil, ele conseguiu a farda e a pistola PT-40 com um comparsa que está foragido. Agora o que chama a atenção da polícia é que o assalto ao cartório foi planejado de dentro do presídio. Ele disse que recebeu uma ligação de dentro do presídio, do CDP, do indivíduo, vulgo Celane, inclusive já foi preso pela DRF, informando que teria uma fita, como eles mencionam, no mundo do crime, de 100 mil reais. E pediu para que ele entrasse em contato com o Francisco, vulgo Peu, que estaria aqui fora. E a partir daí, eles tramaram toda essa ação quando o Peu forneceu o uniforme da polícia militar dizendo que facilitaria a entrada no cartório. O mentor do assalto foi Herbert William Parente, que está preso por roubo. O comparsa de Igor, que está foragido, é Francisco Aldenir da Silva. No dia do assalto, o que chamou a atenção foi como a abordagem de Igor foi feita, semelhante às de um policial militar. A maneira com que ele portava a arma e a maneira com que ele caminhou em direção ao segurança, ele mencionou que viu na internet, foi treinando em casa mesmo. Tudo isso em YouTube, segundo ele mencionou. Igor foi preso na última sexta-feira pela PM, depois de assaltar uma loja de eletroeletrônicos no Educandos, zona sul de Manaus. Ele vai responder por roubo e já foi encaminhado para a cadeia pública no centro da capital. Tá maluco, né? A polícia prendeu o suspeito de matar um assessor parlamentar no começo deste mês em Iranduba. Ele confessou o crime. Alexandre Souza dos Santos, de 20 anos, confessou ter matado o assessor parlamentar durante um jogo de futebol na comunidade do Janauari, em Iranduba. Foi no começo do mês. O prêmio do campeonato era 10 mil reais. E o jogo era entre os times da Panair e do Cacau Pereira. Segundo obtivemos informações, ele já cometeu outro homicídio, mas não responde ainda por nenhum inquérito, nenhum processo. Um dos três tiros que ele disse ter disparado atingiu a vítima nas costas. Hildo Soares, de 41 anos, assistia ao jogo quando uma discussão começou e ele teria tentado acalmar os ânimos, mas acabou morto. Ele atirou com a intenção mesmo de atingir a vítima. Tanto que ele declara que deu um disparo para o alto e dois tiros em direção à vítima. Um disparo acertou a vítima e aconteceu a fatalidade. A arma usada no crime foi jogada no Rio. Alexandre vai responder por homicídio qualificado por motivo fútil. E hoje pela manhã, os mototaxistas fizeram uma manifestação em frente à sede da Prefeitura na Compensa Zona Oeste da capital. Eles pediam mais fiscalizações contra mototaxistas clandestinos. E o trânsito ficou complicado na área. Às 10 horas da manhã, lá estavam eles, em mais um protesto que tinha como alvo o prefeito de Manaus. Mas, dessa vez, o número de mototaxistas foi menor. Cerca de 150 mototaxistas legalizados se reuniram em frente à sede da Prefeitura de Manaus. Eles cobraram do prefeito Arthur Vigílio Neto uma fiscalização mais eficiente para tirar de circulação os mototaxistas clandestinos. A fiscalização da SMTU é tipo varrer e jogar por parte do tapete. Ou seja, ela faz no bairro e, enquanto ela está fazendo aquele bairro, já leva todo para o outro bairro. E, à noite, não existe fiscalização da SMTU. Segundo o presidente da categoria, o prefeito já havia prometido um plano de fiscalização melhor. No dia 15 do mês passado, nós tivemos uma reunião com todos os líderes, presidente de associações, cooperativas e do sindicato, onde ficou acordado com o prefeito que ele iria apresentar uma reunião geral, um plano sobre fiscalização. Afinal de contas, é o ponto fundamental que a categoria necessita, uma fiscalização decente. E a fiscalização que estava ocorrendo foi interrompida. Então, isso impulsionou a categoria a vir para se manifestar. Os mototaxistas legalizados reclamam dos clandestinos, que, segundo eles, mancham a imagem da categoria. Está tendo muito assalto, estupro, muito roubo, já está tendo assassinato. E a gente está preocupado porque o pessoal pensa que o clandestino é o mesmo legalizado, que não é a mesma coisa. Eles também disseram que pagam impostos. Dois seguros, um deles próprio dos mototaxistas, além do DPVAT. Desse modo, tem sido difícil manter a atividade legalizada. Ontem eu recadei, ontem, 30 reais. E os 30 reais eu botei de gasolina. Eu tive que, graças a Deus, eu tinha comida ainda lá em casa, porque senão eu ia ficar com fome. Se nada for feito nos próximos dias, a categoria promete fazer outra manifestação. Terça-feira nós estaremos aqui de novo, com um quantitativo bem maior. Creio eu que aproximadamente 1.000 ou 1.200 mototaxes, pois nós marcamos essa manifestação em cima da hora. E com certeza a categoria vai aderir, mesmo porque hoje o índice de inadimplência, o índice de dívidas de nossa categoria é muito grande. Por causa da manifestação, o trânsito da Avenida Brasil foi desviado para outras ruas. No próximo bloco, já são mais de 100 multas de trânsito aplicadas com a lei do Farol Baixo. E ainda, a polícia prende grupo da facção criminosa, que recebia a ordem de João Branco de dentro de presídio federal. Já, já. E ainda, a polícia prende grupo da facção criminosa, que recebia a ordem de João Branco de dentro de presídio federal. Já, já.